O que é Yoga? Olá, então, a nossa primeira pergunta é o que é Yoga? Yoga é um caminho espiritual, Yoga é um caminho de autoconhecimento, certo? Antes de mais nada. Não está ligado a nenhuma religião e a finalidade última do Yoga é que você consiga meditar. A finalidade última é a presença. O Yoga foi estruturado em cima dos sutras de Patanjali, que colocam que nós temos oito passos a seguir. Os dois primeiros passos são yamas e niyamas, são aspectos da ética. O que você deve fazer na sua vida e aquilo que você não deve fazer na sua vida são os yamas e niyamas. O terceiro passo são as posturas, os asanas. Que normalmente a gente vê as fotos na internet, as pessoas querem fazer, colocar nas redes sociais fotos mirabolantes, fazendo asanas incríveis. Não é aquilo o que importa. O quarto passo são os pranayamas, os exercícios de respiração. Para que daí você consiga pratyahara, que é a desconexão dos seus sentidos. Para que você tenha dharana, que é o foco em um único ponto. Para que você tenha dhyana, que é a meditação. Para que você possa atingir samadhi. Então, o objetivo final do Yoga é a meditação profunda. É o samadhi. Certo? Por isso, a Yengar até coloca que o Yoga é a última libertação. A libertação final é onde você se liberta de tudo. Porque o estado de samadhi é um estado no qual você se liberta de tudo. A prática do Yoga, ela exige presença. Ela exige que você seja capaz de mergulhar para dentro de você. Todos os estímulos externos são indesejáveis durante a prática do Yoga. Músicas, brincadeiras, gracinhas, piadinhas. Essas coisas não vêm bem. Elas não são amigas do Yoga. Porque no Yoga, você deve se voltar para dentro de você. E uma piadinha, uma brincadeira, uma música, te levam para fora e não para dentro. Os asanas exigem muito da sua atenção. Eles têm muitos ajustes a serem feitos para que eles fiquem realmente perfeitos e acionem no seu organismo os mecanismos necessários para que eles tenham o efeito que eles precisam ter. Então, a sua atenção toda deve estar voltada para estes ajustes. Então, o Yoga exige presença. Você deve estar presente naquele momento. Você não pode estar pensando no que você vai fazer amanhã. Você não pode estar pensando no que aconteceu hoje cedo. Você tem de estar completamente presente no momento em que você está praticando os seus asanas, ou os seus pranayamas, ou a sua meditação, ou qualquer uma das coisas que estão relacionadas ao Yoga. Sabem, só complementando. Quando você vai, por exemplo, para um vipassana, uma meditação de dez dias, você é instruído a não cruzar os seus olhos com os olhos dos outros participantes durante a meditação, em que você fica dez dias em jejum de palavras. Você fica sem falar nada, se volta para dentro de você e você nem cruza os olhos com os dos outros participantes. Porque se você cruza os olhos com os outros participantes e ele sorri para você, a sua cabeça já desencadeia toda uma sequência de ideias de, poxa, ele está sorrindo para mim, acho que ele teve simpatia por mim, acho que ele achou alguma coisa engraçada. Quando a sua cabeça começa a viajar, certo? Então, quando você está praticando o Yoga, a ideia é a mesma. Quanto menos estímulos que gerem flutuações mentais, melhor. Para que você realmente consiga se interiorizar, certo? É por isso, na verdade, que eu faço essas colocações contra as músicas, contra brincadeiras, contra coisas que te levem para fora.